Uma mulher acusada de aplicar golpes também aqui em Londrina, ela que teria comprado alguns objetos em estabelecimentos comerciais usando documento falso, já foi identificada pela polícia. Lembra que eu falei aqui no ar ainda? Que a gente já tinha informação dela, que hoje eu gravaria a matéria? Confira só. A mulher acusada de aplicar golpes no comércio de Londrina já foi identificada pela polícia civil. Infelizmente nós não tínhamos ainda a qualificação exata dessa pessoa, mas graças a audiência do programa e a colaboração dos telespectadores foi possível identificá-la inclusive com a residência, onde é a residência dela, o nome completo, toda a qualificação de sua pessoa. Lidiane Maiara do Nascimento prestou depoimento aqui na delegacia de estelionato. Ela foi ouvida pelo delegado Edgar Soriani e confessou o crime. Ela falou que vai ressarcir as vítimas. Lidiane vai responder o processo em liberdade. O advogado dela fez contato na segunda-feira e na terça-feira ela já se apresentou, já prestou esclarecimentos, confessou o uso do documento. Bom, com a apresentação espontânea dela, ela, embora já tivesse um antecedente na Justiça Federal, provavelmente tentou sacar algum benefício na Caixa Econômica quando foi presa em flagrante, ela possui um antecedente, então ela poderá responder em liberdade até o juiz determinar se ela deve ou não ser condenada e presa. Como o crime não envolveu violência ou grave ameaça, acredito que ela responderá o crime de estelionato, que é de 1 a 5 anos, em liberdade. Podendo ser condenada vir a pegar uma pena aí de semiaberto. Será para ver qual que vai ser a decisão judicial, né? Pelo menos ela foi identificada, já foi lá, se apresentou, falou que vai ressarcir as vítimas e tomara que faça realmente, né? Que não volte a cometer crimes, porque já é a segunda vez, né? Segunda vez.